É importante ter o olhar inclusivo da tecnologia, a tecnologia como vetor de inclusão, né? E tem toda uma vertical pensada para isso, que são as tecnologias assistivas. E agora, no último dia 3, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nada mais, nenhum momento mais propício para lançar um programa como esse, que habilita a comunicação da vida dos surdos para os órgãos do governo, junto aos órgãos do governo. É um serviço que o GDF está prestando às pessoas com deficiência auditiva, especificamente na área de Libras, oferecendo a essas pessoas o atendimento em Libras, em qualquer órgão do GDF, através de um aplicativo que vai ser o acesso de um intérprete para intermediar uma conversação e resolver todas as suas questões dentro do órgão. Nós, da comunidade surda, precisamos de acessibilidade, né? Em qualquer lugar, não importa, se for no médico ou na polícia, não importa o lugar. É muito importante a comunicação, a acessibilidade. Às vezes é impossível o intérprete estar ali presencialmente, vai conseguir esse atendimento de graça, né? Então é muito importante para a comunidade surda. Essa transformação que essa grande entrega hoje simboliza, ela é a prova dessa junção entre o legislativo, o executivo e de pessoas que vivenciam essa dificuldade no seu dia a dia. Isso é a garantia da acessibilidade de 100% da nossa comunidade surda. Essa tradução simultânea irá acontecer com essa plataforma que é disponibilizada agora pelo governo do Distrito Federal. É a acessibilidade com certeza e com verdade em um dia a dia da pessoa com deficiência. Obrigado.